Pessoal, boa tarde a todos e todas. Eu queria, vou falar alguns nomes aqui. Primeiro eu queria saudar a memória das vítimas da Chacina da Baixada, no dia 31 de março de 2005, o Alassane de Moura, o Bruno Silva Souza, o Caompo Floriano, o César de Souza, o Tôrvão de Brasil, Isabel de Soares, Flávio Vasconcelos, Felipe Soares, Francisco José da Silva, Jairton Vieira da Silva, João da Costa Magalhães, Jonas de Lima, José Augusto Pereira, José Gomes Oliveira, Leonardo Felipe da Silva, Leonardo da Silva Moreira, Luiz Jorge Barbosa Rodrigues, Luiz Henrique da Silva, Manuel Domingos, Marcelo Júnior, Márcio Joaquim, Marco Olério Alves, Marcos Vinícius Cipriano, Rafael Silva Couto, Renata Azevedo, Robo Santana, Wagner Oliveira, William Pereira dos Santos. Queria também saudar, Beto, cadê você? Beto, Gritão Júbis, Rafael, no caso do avião show, Rafael, Renan, quem mais? Bruno e Geraldo. Queria também fazer uma ação aqui ao Elton Braz, que foi do Antônio Pôrão, que está aqui para a primeira voz. Só um minutinho, só um minutinho nisso. Tá? O professor da Chaturga, do Porto Cabral, o Josias, o Patrick, o Douglas, o Christian, o Glauber, o Vitor, o policial Jorge Augusto Alves, Alexandre Rame e o José Alderson Jano. Quem mais familiar, por favor? Ricardo ali, o Ricardo. O Ricardo, a dona? Nilza. Oi? Nilza. A cara não é Nilza. Quem mais está aqui presente? O professor lá, de Vicar, no geral, que eu não sei se tem os nomes todos aí, irmão. Quem mais familiar está aqui, gente? A gente, o Beto, o Bona Busta, está aqui. Então, o jovem Hugo Rafael, que foi muito recentemente, o policial Leutson Acasso, entre todos os outros casos, que ainda, lamentavelmente, não são a história do Rio de Janeiro e enchem de lágrimas o... Deixa eu ver aqui o papo agora com a... Gente, a função nossa está aqui. Podemos ser muitos ou poucos, a questão é a gente ter a iniciativa e estar junto com um a outro aqui, o outro, o outro, levando desses casos para que não caia o esquecimento. Então, gente, vamos começar. Tchau. Tchau.